Fala galera, fêmeas contigo aqui, fala em tudo dessa vez, pra um vídeo pra vocês, muito divertido de universo Essa série que vocês são, é o Brokerumba, então deixa eu ver deixando aí o seu beijo lá, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, vou ficar muito feliz se vocês me seguirem E olha só gente, hoje estamos aqui para fazer algumas coisas muito legais, algumas coisas de locomoção Algo do tipo, tá ligado? E bem, o que eu escolhi pra fazer de locomoção, no caso, é... Jetpack, gente, eu queria fazer um jetpack, porque o nosso glider, ele não é muito bom, tá ligado? Porque pensa, olha só comigo, eu não posso ficar tipo, ah, aqui é muito devagar, tá ligado? Eu não posso ir pra cima com ele, e isso é muito ruim, e prejudica bastante, tá ligado? Eu preferia muito mais alguma coisa que desse pra andar, desse pra mover essas coisas, tá ligado? E, pra isso, eu resolvi fazer um jetpack, uma coisa bem legal, que no caso, é esses daqui, né? E eu posso escolher, é óbvio que um é mais forte que o outro, se eu não me engano esse daqui é o mais poderoso Tem esse daqui que é o Rainbow Jetpack, o Creative Jetpack, que eu acho que não dá pra fazer Tem esse daqui que é o Rainbow, que, caramba, é meio difícil de fazer, né gente? Tem esse daqui que é de diamante, mas no caso... Ai, caramba, por que o drone não atirou nisso? Drone? Calma Eu acho que o meu drone morreu, gente Ah, não é possível Não é possível que ele já morreu, gente, eu não acredito nisso Olha só, tem Redstone jogado aqui no chão, provavelmente, o meu drone já faleceu, já E... Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer outros drones Eu tô pensando bem, eu acho que eu vou fazer uns 40 drones de uma vez Pra não dar nada de errado, gente E olha só, pra gente fazer um drone, a gente vai precisar... Ai, caramba Tá, já tem um bicho, outro bicho atirando Tô falando que o drone, ele faz muita diferença, gente Vocês não tão ligado, ele faz uma diferença enorme Pra gente fazer o drone, a gente vai precisar de madeira, de frente steel e de glowstone Ah, eu tô ligado, eu já vou ter que ir pro Nether de... Ai, novo, sai daqui, pronto Eu vou ter que ir pro Nether de novo, infelizmente, vamos lá Para o Nether, é... Pegar mais coisas do Nether, que no caso é glowstone E aí vocês pensam, ah, mas Nitro, como assim, um jetpack de madeira? Que jetpack é esse? Deve ser muito podre Realmente, esse daqui é muito podre Mas a gente vai ter que ir evoluindo, evoluindo, evoluindo Até ele ficar uma... um boladão, tá ligado? Que, é... não é muito difícil, falar a verdade pra vocês, hein, gente Até que é facinho deixar de boladão Só precisa dos minérios adequados Então, vamos andar por aqui E subir por aqui, peraí, calma Ah, eu preciso de glowstone Vou ter que pegar de algum lugar Só tem que ver qual lugar que é o melhor lugar Pra a gente coletar Ah, eu acho que é aqui, gente Eu acho que aqui é um bom lugar pra gente fazer isso Calma, deixa eu subir aqui, ó Subindo Subindo Cheguei Calma, eu acho que eu cheguei Calma, cheguei, pronto Agora eu tô aqui Agora eu tenho... Aí, pronto Agora vamos pegar aqui Esse negócio aqui Eu preciso de... Eu preciso de quatro, na verdade, né Ou é dois Acho que é dois Preciso de dois Mas vou pegar mais do que o suficiente, né Porque a gente tem que... Sempre tem que ter certeza De quanto que é Calma, vou pegar isso aqui, ó Derrubar aqui E pô! Cai pra cá já Peguei já Peguei no ar, rapaz Tenho certeza Já pulei na lava Porque a gente vai voltar Para o mundo normal Pronto Estou aqui de volta No mundo É normalzito E agora Já poder fazer O lindo jetpack Calma aí É, se eu não me engano Pra fazer o jetpack A gente precisa colocar Uma aqui Uma aqui E a gente precisa de madeira Nas pontas E o flint steel Ah, não Calma Eu coloquei redstone E aqui o flint steel Pronto Agora A gente vai poder colocar ele Mas eu não vou colocar Porque Isso é bobagem Porque meio que Esse negócio aqui Se eu não me engano Tem um jeito que Meio que ele explode Se eu não usar direito E eu não sei como é que faz Speed up A velocidade Eu não sei como é que funciona direito, gente Mas é meio complicado Então é melhor A gente fazer o negócio certinho Ó Pra gente upar ele Vai precisar fazer O de pedra A gente vai precisar de andesito É só andesito Calma Calma, calma, calma Ah, preciso de uma dessas pedras aqui Se eu não me engano Eu tenho uma dessas pedras Por aqui Calma Você tem que tentar procurar Eu acho que eu tinha Uma dessas daqui Uma dessas aí diferente Eu tô achando que eu não tenho, gente A não ser que eu tenha colocado aqui Do É Do wave Calma aí Aqui não Aqui não tem Aqui não tem Ah, não tem aqui, gente Mas tudo bem Olha só É bem simples É só a gente procurar E eu tenho certeza Que aqui na caverna Vai ter alguma dessa daqui, ó Aqui, ó Já encontrei já Vou levar essa daqui E essa daqui Por garantia Caso aquela lá não dê, né Mas eu acho que aquela lá dá sim Óbvio Eu acho que vai dar Porque eu tenho sorte Tá, vamos subir aqui Vamos subir aqui E aí a gente vai poder Ter a nossa gente pack E a gente vai poder andar longe Desses bichos Chatos do caramba Que são os vizinhos Tá Bom, vamos vir pra aqui E aí a gente faz A nossa linda A nossa linda Gente pack Bom, é novo Ué Eu não tenho pedra o suficiente Caramba, eu não tenho pedra Tá, olha só Deixa eu pegar minhas pedras aqui Então, peguei um pouquinho mais Um pack, né Tomara que isso aqui dê certo agora Tá, pronto Certinho Eu fizemos um novo E agora Nós vamos fazer o de ferro Ai, meu Deus do céu Falta o bloco de ferro Calma aí Deixa eu fazer o bloco de ferro aqui Então E aí a gente vai poder Evoluir de novo Olha isso Eu acho que aqui Já é bom já Eu acho que aqui já tá bom já Porque Eu não tenho tanto ouro Deixa eu ver Eu acho que Eu não sei se dá Eu acho que se pá dá, gente Calma Eu acho que Mas eu acho que dá certinho Meu Deus do céu Eu tô ganhando tudo Minhas coisas, gente Mais pra frente Eu vou tentar fazer o do diamante Se der certo Mas só que eu não tenho Tanto diamante mais Eu vou tentar caçar Mais pra frente Aí você pensa Ah, mas Nitro Qual que é o combustível Desse jetpack Basicamente O combustível disso daqui É É É Redstone Mas Eu acho que Agora que eu pensei Melhor, gente É melhor a gente tentar procurar Diamante Por quê, gente? Porque Seria bem melhor A gente ter um de diamante Porque Obviamente Eu acho que ele não vai explodir Porque caso você não saiba Isso aqui explode E quando explode Faz um estrago Enorme Em tudo que você tem Então é bom a gente sempre Ter o melhor de todos Calma Deixa eu só comer comidinha aqui, ó Pra recuperar minha vida Tá Ah Eu preciso encontrar aquelas casas então Porque aquelas casas É onde tem diamante Essas coisas E eu vou precisar de Deixa eu ver aqui, ó Olha só Se Aqui é nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezeis Vou precisar de dezesseis Então eu vou ter que roubar Quinze casas Ok Não é roubar, né gente É umas casas Meio Abandonadas Então não é roubo, gente Então a gente só veio aqui Pegar aqui Peguei mais um Olha só Que coisa Caramba Que sorte Que a gente tá do lado De muitas casas Então a gente tá Com muita sorte, gente Calma aí E vamos por aqui Pra fazer pelo menos Um máximo Já, né gente Porque Se for Pra ficar Ah, fazendo um Aí depois faz o outro Porque Se eu não me engano Se a gente gastar um pouquinho Do jetpack Já não dá Daria pra fazer o outro Já, né Isso daí é muito ruim Esse daqui eu não vou nem tentar fazer Porque olha a dificuldade Isso aqui Eu não tenho nada disso, gente Então É melhor a gente nem tentar arriscar Fazer esse daí Tá Pegar mais um Tenho quatro agora Falta só doze Então Doze vai ser Rapidinho Eu tenho certeza Porque a gente tá cheio de casa Perto da nossa Nossa casa Cheio de vizinhos Aqui Pronto Pronto aqui Prontinho 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 Certo Chegar aqui Pegar aqui E coletar o baú De cá Beleza Eu já tenho cinco Já Falta só Mais onze baús Contando com aquele ali Falta mais dez Então Vai ser uma Melhorasura Pra gente fazer O nosso jetpack Gente Vocês não tão ligados É muito legal O voo com o jetpack Porque Vai parecer que eu esteja voando Tipo No criativo Só que De uma forma justa Entendeu Uma forma Bem mais legal Tá Vamos quebrar aqui Quebrar aqui E entrar Dentro da casa E pegar o diamante Falta só dez agora Gente E o bom Que a gente vai encontrando Casa atrás de casa Então Nunca vai acabar nas casas A gente sempre vai ter casa Já tem mais uma casa ali Fora que deve ter Algumas casas por aqui Também Aqui ó Já tem uma casa aqui já Caramba gente Então Eu vou fazer o seguinte Gente Olha só Na hora que eu terminar De coletar Todos 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 os diamantes Que eu preciso Que no caso São dezesseis Eu volto Aqui pra vocês Beleza Olha só gente Parece que eu consegui Todos os diamantes Necessários Agora eu vou poder fazer A nossa linda E poderosíssima Jetpack De diamante Olha só gente Tomara que seja Um jetpack Muito boladão Mesmo Quando eu tô pensando Sabara que isso dê Tudo certo Tá beleza Agora a gente A nossa jetpack Eu vou só fazer o seguinte Olha só Só pra ter certeza Que não vai explodir E destruir a minha casa Vamos por aqui E aí a gente vai testar Aqui no gelo Que é um lugar Que eu não vou precisar Tá ligado Então Não tem problema Se ele explodir É Na verdade vai matar eu Mas fora isso Não tem problema Tá Vamos colocar aqui E aí a gente tem Nosso diamante Nosso redstone E agora A gente voa Meu Deus do céu Eu não acredito Caramba Eu não gasta Tanto redstone Calma aí Eu tenho isso aqui Calma Eu acho que não gasta muito Olha isso Calma aí Aqui Eu tenho isso daqui Vamos ver Eu tenho 64 mais 9 Beleza Beleza Olha Não gasta quase nada Gente Eu acho que aquele Aquele de cima ali O azul quando acaba Ele gasta Ah exatamente Ele gasta um Ou seja Cada uma redstone Dá 50 mil De expulsão Caramba Que legal E se eu misturar Isso daqui Com isso daqui Que legal Caramba gente Nossa Agora dá pra usar os dois E vai ser muito útil A gente usar os dois Olha só Tô aqui na neve Aqui ó Eu estou voando pela neve Olha só gente Que legal Meu Deus do céu É muito bonito gente Na real Tô gostando pra caramba Gostei demais Vai ser o melhor meio de locomoção Que a gente vai ter por enquanto E acho que depois também né gente Porque Pelo amor de Deus Se isso aqui não for top Eu não sei o que é top Gente Olha só Eu tenho uma coisa também gente Que vocês perguntaram pra mim Bastante Que é o seguinte Vocês perguntaram Mas Nitro O que que é Esse negócio aqui atrás Vocês falaram pra mim No último vídeo E é o seguinte gente Basicamente Esse negócio aqui Oh meu Deus do céu Fecha a porta Sai daqui bicho Eu não gosto de você Olha só Basicamente isso daqui É um elevador que eu fiz E o bicho tá acertando eu ainda Sai 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 Pronto Foi embora Olha só Basicamente Isso daqui É um elevador que eu fiz Pra Pro próximo andar Tá ligado Porque obviamente Esse daqui É um laboratório Uma NASA Um lugar enorme Então tem que ter vários andares Olha Mas por que eu não consigo voar Ah tá beleza Consegui voar agora Meu Deus do céu Olha só Esse lugar aqui Vai ser Uma coisa que Eu tô preparando pro futuro Que no caso eu acho que vai ser o próximo episódio Algo do tipo Mas meu Deus do céu Já destruiu já Os bichos já destruiu tudo Esse negócio aqui gente Pelo amor de Deus Calma Já entrei aqui Olha só E basicamente pra entrar Isso aqui É só a gente pular pra cima Tchum E aqui Ah já nasceu um cara Ele tava brincando com a minha cara E o cara matou eu Você tá Ai meu Deus do céu Eu não falava nada Esses caras aí É muito loucos Eles ficam entrando na casa dos outros Sem pedir Olha aí Pera aí E aqui no caso Tá escrito assim ó Attention Não entre Migo Não entre amigo Então dá pra mim entrar aqui Porque aqui vai ser Um lugar Do nosso laboratório Importante Olha só Olha só Eu sou gordinho Me diz aí no comentário O que vocês acham que vai ser Aí embaixo Nos comentários Eu quero saber O que vai ser esse andar aqui Tá bom gente Mas Esse andar aqui no caso Vai ficar para um próximo vídeo Porque não vai ser esse daqui Porque senão Esse vídeo aqui vai ficar muito longo E eu não quero que isso aconteça Eu quero Que vocês vejam No próximo vídeo Qual vai ser A construção Que vai ter ali em cima Vai ser muito legal Mas isso vai ficar no próximo vídeo Pessoas Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E fala o que você achou Do gente pack Aí no comentário Beleza Tchau